Vou dar pra vocês aqui, pessoal, uma dica. Se o seu estabilizador, ele é com furos, tem esses furinhos como a gente tem aqui no nosso trator, e esses furos, eles têm um espaçamento definido pra gente manter e não errar nessa centralização, eu verifico a posição que eu ia colocar num braço, eu vou colocar também no outro. Ou seja, a quantidade de furos que tiver sobrando aqui tem que ser igual ao que está sobrando lá. Então, se a gente observar aqui no braço direito, eu tenho um furo e meio. Se a gente olhar lá no braço esquerdo, eu tenho dois furos totais. Então, na verdade...